Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Já estamos na terceira aula de criar o nosso site para ter uma renda na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo Vamos lá Na aula anterior fizemos algumas publicações, mudamos o tema do nosso blog Mas ainda precisamos personalizar, olha aqui esse nome, aqui a descrição, veja isso Aqui abaixo no rodapé, com tecnologia do blogger, nós não queremos isso E eu vou te ensinar a personalizar passo a passo, tudo que eu penso é que subscreva aqui o canal Dê um like no vídeo, envia isso, isso é uma sequência de vídeos que eu estou ensinando na prática A construir o teu site ou blog para ter uma renda extra com publicidade nele Vamos embora Então vamos mudar aqui o nosso cabeçalho, está feio Vamos lá Esquema Aqui Olha, tem o título, tem... Vamos mudar, vamos colocar uma imagem, carregar do computador Podemos usar esta Ok Está aí, carregamos a imagem Olha, vamos... Olha, vamos... Por trás do título, não Vamos colocar a descrição Vamos meter aqui, em vez do título e da descrição Quer dizer que ele vai estar a imagem Então vamos... Pause Vamos ver como é que ficou Olha Já temos aí uma imagem Podemos também vir em esquema Eu já tinha feito, mas vou fazê-lo de novo Vou fazê-lo de novo Aqui, vamos atualizar Nós podíamos trabalhar em uma outra imagem, né? Em vez dessa Já não temos aqui, pela descrição, Milton Valovo Podíamos meter um cabeçalho à sua escolha, né? Aqui Então o que é que precisamos fazer? Mudar aqui com tecnologia Blogger no Rodapé Vamos Tema Esse do Rodapé é um pouco complicado Porque o Blogger gosta de manter a sua assinatura aí Nós precisamos entrar no código para retirar isso Mas é fácil, eu vou vos ensinar passo a passo Tema Aqui Editar HTML Aqui Atribuição É só vocês seguirem o passo Isso é um pouco de código, mas é fácil Precisamos mudar isso De False Para True Attribution Locked De True Para False Somente isso Salvamos Podemos voltar Salvamos Ok Voltamos Vamos para o esquema Aqui em Atribuição Remover Ok Prontos Vamos agora ver o Blog Olha Ele já não tem aquilo aqui Já não tem Então Mudamos o nosso cabeçalho Retiramos aquilo aqui no Rodapé Vamos adicionar o menu de navegação Esquema Aqui Seu cabeçalho Onde temos essa imagem Lembram disso, né Esta imagem Podia ser uma outra Eu vou carregar uma outra Para vocês verem a ligeira diferença Prontos Prontos Como interessa Como interessa Como interessa Só para diferenciar Como interessa Ajustar o texto Prontos Vamos ver como é que ficou Olha aqui Olha a diferença Sem o Rodapé Está ali Agora nós vamos adicionar um menu de navegação Aqui O menu de navegação Vem aqui em Páginas Está aqui o nosso menu de navegação Vamos aqui Primeiro Página inicial Está aqui o link Guardar Vamos adicionar mais outro item Blog Termos de uso Privacidade Aqui Vamos adicionar outro item Termos de uso Guardar Vamos adicionar o item Blog Guardar Depois disso Vamos mostrar esse widget Guardar Vamos ver que o nosso menu Já vai estar ali Vamos visitar Olha aqui O nosso menu De navegação Não tinha antes Agora tem Política de privacidade Termos de uso Conseguem ver? Página inicial Página inicial Tem duas vezes página inicial Podemos ir aqui E remover Vamos remover Uma página inicial Ok Agora temos uma página inicial Política Termos aqui a imagem No nosso cabeçalho Aqui as nossas publicações E retiramos aqui O rodapé Podemos adicionar algo No rodapé Adicionar widget Vamos Copyright Vamos Meter tudo Mais para aqui Pronto Guardar Vamos ver Como é que ficou Olha ele voltou Com a tecnologia De blogger Criado por Nilton Balov E não é essa Ideia Vamos promover Isso Vamos adicionar Um HTML O que é que vamos adicionar Etiquetas Limpas Adicionar um texto Vamos simplesmente adicionar um texto Vamos ver como é que ficou Olha Está aqui Criado por Mas ele não está centralizado Não está centralizado Então não vou usar Esse widget Vamos tentar Vamos promover isso Podemos fazer aqui N testes Vamos Tag HTML Center Ok Ok A aula está a ficar muito longa Vamos deixar por enquanto Este E vamos 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 por enquanto Colocar isto Tag Ok Vamos ver se Funciona bem Continua aqui No próximo parágrafo Eu vou ensinar Mas podemos fazer Deixa Deixa Eu vou pegar aqui uma publicação Só para centralizar Este texto Vou pegar Normal Texto Normal Texto Como é que está Como é que está Não vem a configuração disso Ok. Bem, essa aula vai ficar por aqui, eu vou ver com mais cuidado na próxima aula. Vamos esterilizar mais e depois inscrever-se no programa de publicidade. Subscreva-se aqui no canal, dê um like no vídeo, porque isso nos ajuda muito.